Começando mais um Radar Podcast, trazendo para vocês as últimas de economia e negócios no setor automotivo. Eu sou o Bruno de Oliveira, repórter da Automotive Business, e estou hoje aqui com a minha querida colega Ana Paula Machado. Tudo bom, Ana? Ei, gente, tudo bem, Bruno? Primeira vez, estou estreando, espero que gostem do nosso bate-papo. Mas antes de falar sobre o assunto dessa edição do Radar Podcast, siga a gente nas nossas redes sociais. É sempre muito bom lembrar que nós estamos no LinkedIn, estamos também no Instagram e principalmente no YouTube, onde este podcast é veiculado, gravado para vocês escutarem e assistir a hora que vocês quiserem. Agora, voltando ao tema de hoje, essa edição do Radar Podcast vai falar sobre o investimento da Estelantes, os 30 bilhões que a Estelantes investiu no Brasil, o maior investimento não só da indústria automotiva, como também o da montadora na região. Vamos falar sobre os desdobramentos, sobre aquilo que a montadora pretende fazer com esse valor aqui na região e também falar um pouco sobre o cenário geral de investimento das montadoras no Brasil como um todo. Mas antes de conversar com a minha colega Ana Paula Machado sobre esse assunto, vamos para ela, a vinheta. Radar Podcast de volta depois da clássica vinheta. Ana Paula, vamos lá, 30 bilhões de reais, não apenas, como eu falei, o maior investimento da Estelantes na região. Estelantes que é uma empresa que tem 3 anos, em 3 anos de mercado já investiu aí 30 bilhões de reais. Não é apenas o maior investimento da montadora, como também é o maior investimento, a maior cifra já anunciada por uma montadora em território brasileiro. Este é bom refrisar. Não é um investimento só na América do Sul, não. É um investimento no Brasil. A montadora também tem operações na Argentina. Muito dinheiro, muito trabalho pela frente, né, Ana? O que que, eventualmente, a gente pode pensar, a princípio, que a montadora vai fazer com esses 30 bilhões? Lembrando também que esses 30 bilhões, eles abrangem aí um ciclo que vai até 2030. Eletrificação, basicamente, né? É, acho que todo mundo, né, todas as montadoras que estão anunciando investimentos aí, os novos ciclos, todas estão preocupadas com essa nova onda que dá a eletrificação. Elas têm que estar preparadas para isso, né? E eu acho que todas elas anunciaram esse monte de coisa, esse dinheirama todo, depois que saiu o mover, né? Então, e que prioriza essa coisa da descarbonização. Então, está todo mundo correndo atrás, porque tem que ter o híbrido, vai ter que ter o elétrico, vai ter que ter híbrido flex, híbrido etanol, para atender o mercado brasileiro. Então, e a Estelante já falou, né, que vai lançar aí, nesses seis anos, 40 modelos, sendo eles, boa parte de modelos dentro dessa característica, né? Elétricos, híbridos, ou... É, elétricos e híbridos, né? Sim. Para quem não está familiarizado ainda com o mover, o mover é o programa Mobilidade Verde, que seria, eventualmente, aí uma segunda fase do Rota 2030, que era a política industrial anterior, né? Eu vou até pedir para o querido Marcos Ambrosio colocar um QR Code aqui na tela para você clicar e acessar a matéria aqui, explica o que é, na prática, o mover. Mas, voltando ao tema, Ana, hoje eu estava conversando hoje, né? Esse podcast é gravado, estamos gravando numa quinta-feira, dia 14. Hoje eu estive presente num evento de uma consultoria ligada ao setor automotivo aqui em São Paulo. E, neste evento, estava presente o Bezalhau Botelho, que foi, durante muitos anos, presidente da Bosch aqui no Brasil. Uma figura de longa data dentro do setor. E a gente estava conversando sobre o que a gente está aqui abordando nessa edição do Radar Podcast, que é a questão dos investimentos. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou que, olha assim, olha, independente da cifra que as montadoras venham anunciar, eu acho que praticamente todas, até o momento, já fizeram o seu anúncio de investimento, com o da Estelantes sendo o maior em termos de volume, de recursos. Ele falou o seguinte, as montadoras têm que investir nisso, porque é o que vai ser exigido em termos de emissões, enfim. É uma transição, na verdade, é uma evolução dos veículos rumo a um cenário onde eles vão poluir menos, e que não tem outra alternativa, senão você fazer um investimento alto, como é esse no caso da Estelantes. E acho que isso vai muito... Está muito alinhado com aquilo que você acabou de comentar aqui. É, porque essa... Todo mundo está buscando a descarbonização, de reduzir emissões de CO2 por causa do clima mesmo. Gente, essa onda de calor que nós estamos vivendo aqui, não sei quanto vocês vão assistir, gente, mas o verão aqui em São Paulo está escaldante, é um calor insuportável. Invernos também rigorosos, isso tudo é por causa do clima, todo mundo tem que se atentar a isso. E as montadoras, emissão de CO2 por veículos é uma das coisas que mais poluem aí, e que é mais fácil de você reduzir essa emissão. Então, essa busca pela redução de emissões é uma busca no mundo inteiro. E o Brasil não pode ficar longe disso. A Estelantes tem aqui o seu maior mercado no mundo e ela não pode ficar, deixar aqui só os carros, os automóveis que antigamente só vinham para cá os refugos. Hoje não, hoje o mercado brasileiro, o consumidor brasileiro quer novidade e está vindo chinês com carro a 100 mil reais, tipo, cento e poucos mil reais, e vai concorrer com o carro deles, com o carro de entrada deles. Então, o brasileiro quer e precisa dessas novas tecnologias. E elas estão correndo atrás mesmo, e tem que fazer investimento, investimento alto mesmo, porque por muito tempo você achou que o flex era a solução para o Brasil, já tinha uma solução completa. Ainda é quem diga isso. É. E por mais que tenha, eu acho que o etanol é uma grande sacada do Brasil. até a pegada de carbono é menor, quando você olha um veículo flex aqui rodando, aí está nó, óbvio. Mas a gente sabe que o brasileiro prefere gasolina, não é etanol. Na conta ali, no lápis ainda... Vai a gasolina. Se você comparar um elétrico na Europa, é claro que a pegada de carbono na Europa vai ser maior. Por quê? Porque lá a energia, a geração de energia, basicamente... Fóssil. Fóssil. Termoelétrica, carvão. E aqui não. A nossa energia é limpa. Então, a nossa pegada de carbono é menor mesmo. E eu acho que aí o Brasil tem grande chance, com o híbrido flex, e até mesmo o elétrico, de ser protagonista nisso aí, sabe? No mundo. Justamente porque o ciclo inteiro é energia limpa. Sim, sem dúvida. Agora, uma coisa que me perguntaram, eu acho que muita gente deve estar se perguntando nesse momento, principalmente quem acompanha o setor automotivo de perto, por que o investimento da Stellantis foi o maior dentre aqueles anunciados pelas outras empresas? Vale a gente lembrar aqui que Volkswagen já fez o seu anúncio. Hyundai, CEO global da Hyundai, veio aqui e conversou com o presidente da República, fez também o seu anúncio. Toyota fez o seu anúncio. GM. General Motors também fez o seu anúncio em Brasília, assim como a Stellantis. Agora, por que o da Stellantis é o maior? É porque ela acredita mais no Brasil do que as outras? É porque, eventualmente, ela enxergou alguma coisa que as outras viram? Eu, pessoalmente, acho que esse valor é maior porque a Stellantis é uma empresa maior. como eles gostam de falar, enfim, eles se autodenominam uma house of brains, são 16 marcas no guarda-chuva da Stellantis, dentre as quais Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, para falar as que têm operação, as que são vendidas, as que têm veículos vendidos aqui no Brasil. Então, acho que tem essa questão do tamanho da empresa, mas também, eu acho que tem a ver, esse valor alto está diretamente ligado com as pretensões dela para poder atender todas as lacunas existentes no mercado, até por ser uma empresa que tem várias marcas. O que seria na prática? Pegando um pouco em retrospecto, vou até pedir de novo para o nosso querido Marcos Ambrosieri colocar o QR Code na tela. No ano passado, eles apresentaram, meio que de forma preliminar, lá na fábrica de Betim, aquilo que eles pretendem mostrar para o mercado como plataformas eletrificadas. Então, se eu não me engano, tinham quatro ou cinco que variavam ali. De uma primeira que era mais de entrada, que usava um sistema de... um sistema de auxiliar, como tem hoje o Corolla Cross, que é uma bateria que está acoplada ali no powertrain, a combustão, e isso tem um certo ganho de emissões, de redução de emissões. Até uma plataforma que é 100% elétrica e tal, e lá naquela oportunidade eles comentaram que esse é o futuro da Stellantis aqui no Brasil, e esse futuro, claro, vai ser financiado agora por parte, ou talvez a maior parte desses 30 bilhões. Aí que eu queria conversar com você é o seguinte, você acredita que a Stellantis, de fato, ela vai ter pelo menos uma versão eletrificada, desde que seja um híbrido médio, nos modelos que não estão na gama da Stellantis? Porque é fácil da gente tentar falar assim, o Compass híbrido em algum momento vai existir, o Renegade talvez, agora será que o Argo vai ter alguma coisa? Ah, eu acho que sim, senão ela vai perder mercado, porque é isso, as chinesas estão vindo e vindo com tudo. Antigamente, quando os chineses vieram para cá, que vieram já, que Sherry, era carro a combustão, então eles... o que a gente tinha que ir tecnologicamente era... vou falar que é melhor, que alguém pode me bater. É, mas tinha aquele estigma do carro chinês. Esse estigma acabou. E o chinês aprendeu a fazer carro elétrico. Eles sabem fazer, então o nível de tecnologia embarcada nos carros é muito maior. Então, todas as marcas estão indo para a China, gente, para... não é só aprender, mas estão procurando empresas de tecnologia chinesas para entrar nesse mundo, porque eles sabem fazer isso. Então, se Stellantis não tiver um modelo híbrido ou puramente elétrico no carro de entrada dela, ela vai perder mercado. E é um segmento que ela tem durante... sempre há anos, ela sempre... durante muitos anos, ela foi líder de mercado com esse segmento. Ela não vai querer deixar, tipo, para lá. Tem uma história que eu... Vamos lá, gosto das histórias da Ana. Tem uma história que quem me contou foi um chefe, meu mestre, que infelizmente não está mais com a gente, foi o Ariverson Feltrin. Quando a Fiat veio para o Brasil, em 1976, ela trouxe, com o Fiat lá 147, ela trouxe uma inovação no Brasil, que foi o motor transversal. Antes, o motor no Fusca, tudo, era o motor atrás e tal. E aí a Fiat não. A Fiat trouxe o motor transversal. Talvez ela traga também a Stellantis agora, com essa coisa, na história, já tendo essa história da Fiat. Talvez ela traga uma inovação também para cá. E essa inovação seja um híbrido flex para um carro de entrada? Olha, pois é, Ana. O que você falou faz muito sentido, porque eu acho que a inovação nessa nova fase da montadora, claro, você falou da Fiat lá atrás, mas a Fiat é uma das empresas que formam hoje esse monstro que é a Stellantis, eu acho que a novidade da vez é o veículo com motor híbrido a etanol. Isso, quando eu falo flex, eu queria falar etanol. Isso, é o motor híbrido que usa etanol. Eu acho que eles, com certeza, vão fazer isso. O Antônio Filosa, que é o ex-CEO, foi até o começo do ano o CEO da Stellantis, agora ele está conduzindo a Jeep na América do Norte, quando ele era CEO da montadora, lá no ano passado, ele falou que a empresa já tinha tirado da gaveta o projeto do motor híbrido a etanol. Aí, na oportunidade, eu perguntei para ele, mas por que faz sentido ou faria sentido para a Stellantis ter na sua oferta um veículo híbrido a etanol? Aí ele falou o seguinte, olha, algumas empresas no Brasil, elas têm as suas metas de emissões. E, eventualmente, uma frota composta por um veículo, por um modelo que seja equipado com um motor híbrido a etanol, isso pode ajudar ela a reduzir suas emissões. E por que isso é importante, vale frisar para quem está acompanhando a gente? Hoje, quase que, vou colocar cerca de 50% de todos os veículos novos vendidos no país, ele é vendido por um pessoal física, que geralmente é um frotista. então, se a gente pegar que metade do mercado é esse cliente, então, acho que a Estrança falou, opa, espera aí, então, dos mais ou menos o que por ano? Dois milhões de veículos vendidos por aí. quase dois e quinhentos. vamos pegar um milhão de unidades é de frotista, então, opa, espera aí, esse cara, ele também tem metas a cumprir de emissões e eventualmente pode ser um atrativo para ele ter um carro desse na frota, um carro com essas características. Agora, a grande dúvida é qual carro vai ser, se vai ser o Argo, ainda não se sabe. Pode ser o novo, tem 40 aí que eles vão lançar. Pois é, pode ser o novo, então, acho que esses 30 bilhões eles vêm para, de alguma forma, dentro desse grande programa que eles têm de renovação aqui de portfólio no Brasil, deve estar aí embutido o novo 147, no sentido de trazer uma grande novidade. Embora o etanol não seja tão uma novidade, mas ter um veículo, o Brasil voltar a ter um veículo que use exclusivamente esse combustível, seria, de alguma forma, disruptivo, por que não? É, e coloca o Brasil como protagonista de novo, nessa questão do etanol, porque, como eu falei lá há pouco, é uma solução, realmente, é verde mesmo, tipo, a pegada de carbono é pequena, tem um monte de gente tentando fazer hidrogênio, que eles chamam de verde, que é com o etanol, então, usar a base, o etanol para fazer o hidrogênio, já tem um monte de projeto nesse sentido aqui no Brasil, por que não um híbrido a etanol? Porque é mais fácil, é menos tecnologia embarcada, é menos desenvolvimento, por que não um híbrido a etanol? e, com o ganho de escala, esse carro vai ficar mais barato, vamos dizer assim, o custo dele vai ficar mais barato para a produção? Sim. Então, pode ser, sim, um carro de entrada e atender essas empresas que têm essas metas de emissões, que, por causa de tudo isso que a gente está vivendo hoje no mundo, essa busca para a redução das emissões de poluentes para melhorar o clima, não é, gente? Senão, também, daqui a 50 anos não tem mais ninguém na Terra. Sim, vamos lá, espero estar vivo lá para ver, de fato, se isso aconteceu, viu, Ana? Mas, claro, num clima melhor. Agora, um outro ponto do seu comentário que eu achei interessante e que também está muito alinhado com o que o Bezaliel me disse hoje é a respeito do preço e da invasão chinesa no mercado nacional. Ele me falou o seguinte, ele falou, olha, hoje, apesar de toda essa corrida por uma redução de emissões, como você mencionou, hoje existe uma briga mercadológica muito grande no mundo, não é uma coisa específica no Brasil, é uma coisa no mundo, que são as montadoras chinesas conseguindo vender carros elétricos mais barato que as montadoras de origem ocidental. Isso a gente está vendo acontecer, enfim, quem acompanha Automotive Business também está percebendo com as notícias que a gente publica que isso é uma tendência, é uma coisa que tende a se intensificar nos próximos meses, quiçá nos próximos anos. Mas, assim, voltando para a realidade do Brasil e comentando aqui com vocês um pouco o que o Bezaliel falou, ele disse o seguinte, com a tendência das montadoras chinesas trazerem carros cada vez mais baratos para o Brasil, independente de imposto de importação e etc., o mercado interno, as montadoras que têm produção aqui, elas vão ter que reagir de alguma forma. E uma das formas de reagir essa corrida por preço pode ser, por que não, você ter um veículo de entrada entre várias aspas, tá, gente? Várias aspas, porque o carro popular como tal qual conhecemos já não existe mais, é pegar esses modelos mais acessíveis e colocar algum tipo de tecnologia híbrida nele. No sentido de falar assim para o mercado, olha, gente, nós temos também um carro mais compacto, um carro mais simplesinho que emite pouca, tem poucas emissões de CO2 e tal, e tem ali um componente novo que é um auxílio híbrido, um auxílio elétrico, o que seja. Isso ele falou que pode ser uma resposta, então, assim, trazendo de novo para a realidade, é importante que as montadoras voltem a ter ou pelo menos elas tragam a hibridização para toda a gama e não apenas para o topo ali, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode ver agora daqui para frente com esse investimento na Stellantis, eventualmente, não vou dizer o MOB, acho que aí seria demais. É, eu acho que nem cabe que ele está no tamanho daquele carro, não sei. Mas acho que um argo híbrido, por que não? É, pode ser. ou até mesmo, como eu disse, um novo modelo que eles vão lançar aí, não sei, pode ser. Ou, sei lá, um Peugeot, um C3, por exemplo. Um 208. Um 208. Isso, está vendo? É tanta marca que a gente esquece que só fica na Fiat, esquece que tem as outras. É porque é a maior, que tem maior mercado, já está aqui, acho que ela já tem uma presença no Brasil já consolidada. Sim, sem dúvida. E ela pega essa... Está no Mindset. É. Então, é por isso. Mas tem uma coisa também que você falou desse volume aí de investimento, esses 30 bilhões. Aí todo mundo, nossa, 30 bilhões. Mas se a gente for ver, não é esses 30 bilhões, se você for olhar, dá 5, convertendo para o euro, dá 5,5 bi de euros em cinco anos. Só no ano passado, a Estelantes, ela faturou quase 190 bi de euros, bilhões de euros. No mundo. No mundo. Então, é uma cifra, é muito para nós, quem lhe der até 30 bilhões aqui de reais sobrando. Mas, se você comparar o que elas estão faturando, é muito pouco. Ou seja, elas ganharam mais, o faturamento dela no mundo foi recorde e uma grande parte provavelmente foi participação desse volume aí de faturamento veio do Brasil, da operação aqui, porque é uma das maiores, se não for a maior, é uma das maiores que... O Fiat, pelo menos, a gente sabe o que é. É, Fiat é, pelo menos é. No mundo, e eles vão destinar por ano 1.1 bi de euros, se você olhar os 30 bilhões. Sim. Não é tanto assim, podia vir mais dinheiro, não é? Poderia vir mais dinheiro, poderia, sem dúvida, mas, assim, é bom a gente lembrar que boa parte desse aumento de faturamento da montadora, e não só dela, das demais, e isso não é o Bruno falando, isso são os balanços que dizem que boa parte desse aumento de faturamento que elas tiveram nos últimos anos foi por causa do aumento do ticket médio dos veículos. Sim, claro. O preço dos veículos aumentou no pós-pandemia, e isso, claro, elevou o faturamento. E elas não venderam nem muito, mas o faturamento aumentou, porque o preço estava mais alto. Em alguns casos, elas venderam até menos, na comparação com outros anos, mas o faturamento aumentou. Até nesse evento da consultoria que eu participei hoje, eles divulgaram alguns dados, e alguns deles falam sobre isso. que, pelo menos no Brasil, de 2019 até 2024, considerando a improjeção para esse ano, o ticket médio do veículo vendido aqui no país, ele saltou, ele poderia ter saltado aí quase que 56%. Então, assim, isso tudo médio, na média. Então, um veículo que custava X em 2019, hoje ele custa mais 56%. Então, teve um aumento considerável. Isso, claro, acaba influenciando no faturamento das empresas. Agora, o que, embora as empresas não tenham vendido tanto quanto a gente pensa, olhando para faturamento, elas estão vendendo aí, o Brasil, o mercado de dois milhões de unidades, arredondando, não está se vendendo mais do que se pode. e está se faturando muito, isso não foi visto revertido no investimento. Tanto é que a própria consultoria que divulgou esses dados para a imprensa hoje, eles fizeram um cálculo lá, eles pegaram os investimentos anunciados num ciclo 24, 2024, 2030, dividiram por cinco anos, isso chegou num valor que se você pegar ele e confrontar com o faturamento anual das empresas, ele dá em torno de 5%, ou seja, as montadoras, elas estão investindo 5% do seu faturamento e pelo que eu pude apurar, esse 5% é meio que um patamar de longa data que vem. Não, e é de qualquer setor, todo mundo investe, quando investe muito, investe no máximo 10, mas é mais ou menos isso, é 5% do que elas faturam, do faturamento vai para o investimento. Sim, e aí, por que é importante falar isso? Porque se causa de alguma forma uma certa euforia no mercado, nossa, 30 bilhões de reais, o maior investimento da história, mas seguem sendo os 5% de sempre e ele acaba, na verdade, não que seja uma notícia ruim, claro que não, até como o próprio Bezaliel Botelho falou, de qualquer forma, esses investimentos que foram anunciados mostram que as empresas ainda apostam no Brasil, enfim, elas estão entrando firme com recursos para bancar essa transição de tecnologia de motor aqui no país e o que por si só já é uma coisa assim, formidável, agora, isso, mascar algumas outras coisas e a gente, por obrigação do ofício, a gente tem que colocar para quem nos lê e quem nos ouve, que é o seguinte, não se está investindo tanto além do que sempre se investiu e existe uma coisa muito grave que é a questão do próprio mercado, o mercado, ele está, entre aspas, estagnado, o faturamento, ele cresceu, mas não porque se está vendendo mais, é porque o carro está mais caro, entendeu? E isso acaba criando uma certa distorção porque as montadoras seguem com capacidade ociosa alta, isso de alguma forma também é um custo, as montadoras, elas não estão conseguindo vender mais veículos para os outros 50% das vendas, que são para as pessoas físicas, e aí envolve outras questões como crédito, renda, etc. Então, assim, é bom a gente ponderar isso para mostrar que existe um mercado que anda de lado, apesar dos investimentos e apesar do aumento do faturamento das montadoras aqui na região. É, mas acho que mostra isso mesmo, que elas estão apostando no Brasil, tipo, elas veem o Brasil como um grande mercado e com potencial de crescimento mesmo. Quem sabe, falava assim, em 5 milhões de veículos, no mercado de 5 milhões, a gente chegou nem perto disso. O maior mercado que a gente teve, acho que foi 3 milhões e 600, acho que era 5 considerando a América do Sul, o Brasil como um exportador também, porque daí seria uma soma da produção para o mercado interno. Teve uma época que eles falavam em 5 milhões do mercado brasileiro. Isso... Só o Brasil. Só o Brasil. Isso em 2000... 2000 bolinhas? Sei lá, 2008, 2006, falava-se, projetava-se isso para o Brasil, porque estava crescendo mesmo. Era a época do carro popular, que era IPI zero, você comprava carro a rodo. O brasileiro estava comprando carro. Ele olhava a parcela com o juro, o juro era baixo. Então, ele olhava, não dá para eu comprar o carro. Agora, não. Agora, você pensa mil vezes para comprar um carro. Quando pensa. Quando pensa. Carro zero, para a gente. Zero, é. É, zero. Porque a maior parte do financiamento, o financiamento está voltando a ser a modalidade de compra. Mas, durante muito tempo, com o Selic a dois dígitos, não tinha como. Quem comprava carro zero era quem comprava a vista, que era coisa de comportamento de europeu. Não era comportamento... Mas hoje está assim, não é? Não, sim, mas está diminuindo. Hoje, o financiamento está voltando. É isso que eu estou falando. Está voltando. Ainda não é a maior modalidade de compra do carro zero. A vista ainda é a maior parte do... É, mas ainda está... O percentual do financiamento já está crescendo. O ritmo está para cima. a flecha está para cima. Porque a Selic está reduzindo. Espera-se que, no final do ano, ela já fique com um dígito. Então, isso vai influenciar o mercado. Então, eles estão vendo a inflação está caindo. O risco Brasil também está caindo. Apesar de ser alto, mas está caindo. Então, elas estão vendo esse bom momento macroeconômico aí do Brasil e estão falando, olha, vai ter mercado para isso. Mas, a gente também tem que olhar o que está vindo. E não é à toa que as chinesas estão vindo para cá. O mercado está andando de lado, mas com perspectiva, com viagem alta, vamos dizer assim. Sim. Mas, elas têm que ter produtos inovadores para concorrer com quem está chegando. Os novos entrantes aí, os chineses estão vindo e vindo com tudo nos carros elétricos, carros de entrada elétrico. Mas, se o mercado está ruim para os locais, vai estar ruim para os chineses também, porque é um mercado, como você falou, não está com tanta gente disposta a entrar num negócio onde você tem que pagar quase que 100 mil reais à vista. mas a expectativa de compra está aumentando. Sabe? Ele não pensava, o brasileiro não pensava como a Selic a 13,75, ele não pensava em comprar um carro zero. Não pensava em comprar um carro a 80 mil reais, quase 100 mil reais. Não vou comprar, ele ia para o usado. Agora, a Selic diminuindo, porque ele olha na parcela, nossa, eu não vou pagar 3 mil reais de prestação. Eu não tenho dinheiro para isso. Hoje, a Selic diminuindo, o juro está diminuindo. E a expectativa de juro, tipo, o juro futuro também está diminuindo. Então, o que acontece? Ele já olha, fala assim, olha, já posso, quando vai lá na concessionária, olha, faz as contas, já cabe na minha, no meu bolso. Por que eu não posso comprar? E ele vai colocando isso na cabeça. Então, a expectativa de compra, não é a expectativa de compra, é o desejo, a intenção de compra, está aumentando. Então, é isso que está trazendo esse povo para cá. Por isso que eu estou falando que o mercado está andando de lado, mas é, tipo, com viés de alta. não sei se esse ano a gente vai bater aí o que a Anfávia estima de crescimento, que acho que é mais de 10%, não é? Sim. No hoje, acho que é 14%, eu acho. Não sei se a gente vai chegar a esse crescimento, mas o ambiente está favorável para que isso aconteça. Sim. No mercado europeu, quando começaram a aparecer as primeiras metas de emissões, etc., a impressão que dava quando a gente escutava alguma entrevista com um grande CEO, até acompanhando as notícias que vinham de lá, dava a impressão de que as montadoras estavam preocupadas mais em ter o produto e o mercado já estava preparado para isso. Não. Vamos correr atrás de como fazer o produto, oferecer o melhor produto e que o mercado está aí para receber. Mas, com o tempo, isso agora a gente vê mais forte nos últimos meses, é que, assim, o produto chegou, mas o europeu ele não foi com tanta sede ao pote porque lá na Europa o carro elétrico ele também é considerado algo caro. Bom, trazendo para o Brasil, se lá está assim, imagina aqui que a renda é menor, enfim, tem todas essas indicadores que você apresentou. Então, acho que, diante disso, até entrando aqui na parte final dessa edição do Radar Podcast, fica um pouco, assim, fica a dúvida de como que as montadoras enxergam o mercado brasileiro apesar dos investimentos. Num primeiro momento a gente pode deduzir que, bom, se tem investimento é porque tem oportunidade. Tudo bem, mas a gente está vendo um momento novo na história acontecendo. A gente está vendo o coração do veículo se transformar para uma coisa completamente diferente daquilo que foi aí durante, sei lá, os últimos anos. Do que o Ford... É, pois é. Então, eu acho que, assim, a preocupação das montadoras nesse sentido vai estar muito ali focada em como que o mercado também vai reagir aqui no Brasil. Tanto é que o CEO global da Stellantis, o Carlos Tavares, que esteve presente aqui no Brasil para fazer esse anúncio dos 30 bilhões, ele foi muito claro quando ele falou que a classe média é algo que preocupa muito a Stellantis. Por quê? Porque é a classe média que vai popularizar, olhando pelo prisma do meio ambiente, é a classe média que vai popularizar os veículos elétricos barra híbridos e isso vai causar, de fato, um resultado ambiental importante. Só que isso só vai acontecer se essa classe média conseguir comprar esses veículos. E a gente está vendo não só o Carlos Tavares falando, mas outros CEOs também falando que o carro elétrico vai continuar caro. Então, acho que isso preocupa de alguma forma. Por isso que eu acho que a solução do híbrido, que eu imagino que seja mais barato, o ticket médio dele e o custo de produção seja menor, pode ser uma solução que essas empresas vão apostar mais, sabe? Aqui no Brasil. O híbrido, a etanol. Mas será que tem como ser tão mais barato assim? Não, acho que não, não sei. Eu não sou engenheira, eu sou jornalista de economia, gente. Estou dando meu hospitaco aqui. Mas eu não sei. É uma coisa para se pensar. Talvez seja isso, sabe? E vender aqui modelos a combustão, com motores a combustão, mas menos poluentes, o que a gente vê hoje. isso também pode ser um ganho de descarbonização. Teve um tempo que até se falava que o motor é etanol voltar ao... Ao Chevette. É. Ou ao 147. 147. Vamos colocar nas marcas que a gente está falando aqui. Mas eu não sei se isso vai vingar. acho que o brasileiro tem uma imagem do etanol, é positivo e não é positivo. Porque fala assim, apesar de toda a tecnologia que a gente tem hoje, os carros a etanol, se rodar a etanol, o FLEX, muita gente não quer rodar a etanol, porque ou você vai gastar mais no tanque de gasolina, no tanque de combustível, e muitos falam, nossa, vai ter... No frio é difícil de pegar. E hoje a gente sabe que não, né? Hoje os carros que saem da tecnologia que vem já não tem mais isso. Mas ainda está na cabeça do brasileiro o carro a álcool de lá de 1970, 1980. Não, mudou muito. Que mudou muito. Mas ainda está embutido na cabeça do brasileiro. Tem uma outra crítica que é bem recorrente também, que é a seguinte. Pô, é um retrocesso fazer um carro que seja híbrido só etanol, porque o etanol não está disponível no Brasil inteiro, e o que é verdade. Só que a gente tem que lembrar que o trânsito, as grandes frotas circulantes, elas estão nos grandes centros. onde há etanol, pelo menos aqui, eixo Rio-São Paulo, enfim, né? No sudeste, né? No sudeste, né? Então, assim, a grande geração de poluentes está aqui. No mesmo lugar onde tem uma oferta interessante de etanol, pensando no... As grandes usinas estão todas aqui. Sim, né? Então, acho que poderia ajudar, por que não, né? Claro, em combinação com outras tecnologias que viabilizam a redução de emissões, né? Sim. Eu acho que... Eu acho assim, o Brasil vai ter uma gama de tecnologia aí, e todo mundo... E o consumidor vai ser agraciado aí, porque vai poder escolher, sabe? Ele vai poder escolher, não vai ser, tipo, como na China, nossa, não, o nosso projeto é elétrico, e só vai ter elétrico, carro elétrico, até 2000, não sei, acho que até 2030, só elétrico. Aqui não, aqui vai ter para todo gosto. A gente só não sabe se é poder comprar, né? É. A gente vai ter. Agora, se pode comprar, já é outra história. Aí é uma questão macroeconômica, né? De melhora de renda, tudo, que aí, quem sabe, não pode. Ou até mesmo, acho que o preço não vai cair, o preço do carro não cai mais. Está nesse patamar e ali vai ficar. Acho que, mesmo se reduzir o custo de produção, com o aumento da escala, as montadoras não vão diminuir o preço. Sim. Que as montadoras vão ter que ter várias opções, isso acho que não tem nem o que discutir, porque a legislação, ela vai fazer com que seja algo obrigatório, né? Todo mundo vai ter que ter ali uma oferta que atenda um coeficiente de redução de emissões que ainda não sabemos, porque a portaria do mover ainda não saiu, mas vai sair, então, que elas terão, sim, isso a gente pode cravar. Agora, se o mercado vai conseguir absorver isso, já é uma outra história bem longa, né? É, é longa, mas eu espero que consiga, sim. Eu espero que a classe média consiga comprar um carro híbrido, e seja, não seja o segundo carro da família, sabe? Seja o carro zero lá para comprar, porque eu acho que hoje o elétrico se enquadra no segundo carro da família, né? E quem consegue comprar isso é só quem tem dinheiro. Sim, é um nicho bem pequeno, numa, num número bem grande, assim, de clientes que tem um outro perfil. É, mas eu espero, sinceramente, que em 2030, quando termina esses aportes da Estelantes, que tem, assim, a gente, o Brasil já tenha dado condições, a economia brasileira dada condições para o brasileiro comum, assim como eu, assim como você, comprar um carro eletrificado. Comprar um Argo híbrido. É. É. Um Mobi Plugin. Não, né? Não, não. Acho que melhor, não. Tá certo. Bom, Ana, com essa a gente vai se despedindo do pessoal. Mais uma vez, um prazer estar com você aqui dividindo a bancada do Radar Podcast. Ô, gente, não sei se eu falei muita besteira, mas, olha, podem me chamar mais vezes. Obrigada. É isso aí, pessoal. Um abraço, até a próxima. Nos vemos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho